Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltei para mais um vídeo, vídeo de comprinhas que a gente adora, tanto de comprinhas quanto recebidos, aí tem comprinhas aqui nacionais e tem comprinhas importadas, então se vocês gostam desse tema de vídeo aqui no canal, já deixem o like, se não estão inscritos, se inscrevam e bora lá! Bom gente, vou começar aqui com as comprinhas nacionais, comprinhas assim meio que de farmácia e duas eu fiz na Shopee. Começando pelas de farmácia, eu assim há séculos que eu usei shampoo a seco, como eu não tenho raiz oleosa, não é um produto assim indispensável para mim, mas eu tenho visto falarem super bem desse shampoo a seco aqui da Rica, que eu resolvi comprar para testar e comprei esse maçã do amor, eu usei ele pouco ainda, mas ele é muito bom, para vocês terem uma ideia, quando eu usei a última vez, tinha sido da Batiste, que depois parou de ser vendido aqui e agora voltou, mas naquela época eu acho que não tinha tanto shampoo a seco mais baratinho e de boa qualidade. Esse aqui da Rica, eu acho que eu paguei uns 20 reais nele por aí, mas às vezes aparece promoção dele na Amazon por uns 14, 14, por aí, sabe? Mas para quem tem costume de usar e nunca testou esse aqui, eu acho que vale super a pena, comprei lá. Aí eu comprei também esse removedor da Risqué, que eu adoro, ele não é baratinho em comparação com outros removedores, eu acho que ele está uns 10, 11 reais para 100ml, só que, gente, virou o meu removedor de esmalte favorito, né? Sem acetona, porque alguns, mesmo sem acetona, deixavam a unha meio esbranquiçada e esse não deixa nada, sabe? Então, para mim vale super a pena, eu só acho que não tem tamanho maior, né? Que às vezes seria mais vantagem. Antes, quando não tinha essa linha da Risqué, era uma outra antiga, acho que aquela Technology, eles tinham um removedor, eu acho que de 500ml, alguma coisa assim, mas não tem por enquanto. Aí eu sempre recompro esse. Eu comprei também essa novidade da Dove, que é esse desodorante aqui, com niacinamida na fórmula. Oi, a Dinda está gravando. Daqui a pouco eu vou brincar lá com você. Você não pode ficar aqui não, amor. Fecha aí a porta, que daqui a pouco eu volto. Eu comprei também esse desodorante da Dove, ele é relativamente uma novidade. Sei lá, deve ter uns dois meses, não sei, mas eu não tinha visto ainda ele na farmácia. E, na verdade, eu vi ele no supermercado, quando eu fui fazer com o meu pai. E aí eu peguei um, esse aqui, com niacinamida, que eu, se eu não me engano, são os primeiros desodorantes da Dove em creme. E vocês sabem que eu amo, por exemplo, o herbíssimo, né? Eu gosto de usar desodorante em creme. Principalmente, assim, às vezes no meu banho da noite, porque às vezes de manhã, se está muito calor, realmente um desodorante em creme pode não durar tanto. Mas, esse daqui, gente, eu achei que ele fica super sequinho na pele, sabe? Esse que eu peguei com niacinamida, que eu sou a louca da niacinamida, ele tem uma proposta clareadora, achei bem legal. E tem outras duas versões também, uma mais hidratante, só aquele azul tradicional, e o outro eu já esqueci. Vou ver se eu acho foto e coloco aqui pra vocês. Mas, assim, eu acho que foi uns 15 reais, um pouquinho mais caro assim, mas, sei lá, mais ou menos a média, né? Mas, pra quem gosta de testar desodorante em creme, ele tem esse formatinho aqui, rolão, né? Aí, eu comprei na Droga Raia, esse pincel pra base aqui, da própria marca deles, que é a Nid's. Eu acho que não vai dar pra ver, porque ele fica bem clarinho aqui. Mas, dá pra ver que é um pincel, ó, mais chanfradinho, que está super em alta. E eu já vi a Lude do Por Culpa da Lude e a Amanda Oligon usando esse pincel. E, assim, o acabamento da base fica maravilhoso. O meu eu já tirei da embalagem, porque eu já lavei. Vou ver se eu acho foto também. Mas, eu acho que eu paguei 28 reais, alguma coisa assim. Ainda não usei, mas só de passar a mão, dá pra ver a qualidade do pincel, sabe? Já fiquei querendo comprar outros pincéis da linha. E compartilhando isso com vocês, porque eu nunca tinha reparado que a Nid's tinha pincel, né, da própria linha. E esse aqui parece ser incrível. E depois eu vou testar com vocês também. Eu quero gravar vídeo de testando maquiagens. Por quê? Comprei aqui duas makes nacionais, que eu estava querendo há um tempo já. Esse corretivo da Ruby Kisses, que é o Under Eye Corrector. Falam super bem desse corretivo, que ele tem uma boa cobertura. E eu estava doida pra testar. Eu acho que eu paguei uns... Agora eu não lembro. 30 ou 39 reais. O que eu não souber certinho, eu vou colocando os preços aqui pra vocês. E eu peguei na cor 15, tá? Porque eu vi que a A20 parece que é bem amarelada. E a A15 é menos amarelada e um pouco mais clara. Eu acho que vai dar certo. Não usei, porque eu quero gravar vídeo testando makes com vocês. E eu comprei um super lançamento. Só que não. Essa base tint aqui da Nina Secrets. Base multifuncional daily tint. Semi mate. 11 benefícios em 1. Gente, eu amo aquela base tradicional da Nina Secrets. Eu esqueci. Acho que é Skin Glow. Amo, amo, amo. A minha já acabou há um tempo. Mas aí eu fico, assim, querendo comprar outros produtos. Até mesmo pra mostrar pra vocês outras opções. Por mim, eu compraria aquela de novo. Mas como eu ainda não tinha testado essa e falam super bem. Eu resolvi pegar. Na outra base, eu uso o tom 5. Ela fica um pouquinho amarelada pra mim. Mas dá certo no final. E eu comprei esses produtos numa lojinha da Shopee. Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. E tava sempre esgotado o tom 5 dessa base. Aí eu resolvi arriscar e pegar o 3. Vamos ver se vai dar certo. Mas aí eu tenho agora produtinhos nacionais pra mostrar pra vocês. Porque, né, eu viajei recentemente. E aí eu gosto de comprar muita maquiagem. Produto de beleza que eu sou apaixonada. Gosto de comprar esses produtos lá fora. Mas aí eu tô tentando encaixar produtos aqui nacionais pra dar diferentes opções pra vocês. E por falar nisso, tem aqui uma sacola pesadíssima. Tá falando que é da Raya. Só que na verdade são produtos importados. Que, né, eu tenho pessoas que... Da família que viajam. E podem trazer pra mim. E aí quando eu viajo também eu trago pras pessoas. Enfim. Tem contatos para trazer produtinhos pra mim. Então quero mostrar pra vocês aí tudo que eu escolhi. Bom, começando com esse creme aqui da Palmers. Essa marca é bem famosa lá fora. Inclusive o produto que eu conheço dessa marca é um creme de contra-estria, né, pra grávidas. Que é super famosinho, super bombado aí no mundo das grávidas. E eu de curiosa, né, fico vendo essas coisas. Mas não tô grávida não. Mas eu sei que o creme da marca é famosíssimo. E aí eu comprei esse outro aqui. Que ele tem, né, manteiga de cacau. E eu já... Confesso que eu já usei ele uma vez. Eu costumo deixar os produtos bem novinhos pra gravar vídeo pra vocês. Mas eu não tava conseguindo gravar esse vídeo. Eu tava doida pra usar minhas coisas. Mas enfim, muito bom. Esse aqui eu ganhei de presente. Então eu não sei o preço exato dele. Mas creio que não seja caro não. Esses cremes assim lá fora não são caros não. Mas... É... Pra pele seca. Inclusive, gente, a minha mão tá muito ressecada. Tá começando a esfriar um pouquinho mais aqui em BH. E a minha mão é a primeira parte do meu corpo que sente. Nessa parte aqui dos ossinhos. Fica bem sensível. Então até na mão mesmo eu tenho usado. No pé também. Eu comprei... Olha só. Comprei um Vene Cream. Esse creme aqui eu conheci. Eu tô viciada em seguir uma maquiadora lá fora. Chama Ivy. Acho que o Instagram dela é Ivy Stefanova. Alguma coisa assim. Vou deixar pra vocês. Pra quem gosta de maquiagem e tal. Eu tô amando os vídeos dela. Eu sigo ela no TikTok também. E ela falou que esse aqui é o demaquilante favorito dele. Ele nada mais é do que um sabonete. Só que ele é um sabonete demaquilante. Ela fala que retira super bem a maquiagem. E aí teve uma promoção na Amazon. E eu vi a Bruna também. Do Skin by Bruna. Que eu adoro acompanhá-la. Ela entende muito de pele. E coincidencial. Ela também falou super bem desse produto. E falou que tava na promoção na Amazon. Lá de fora. Então eu comprei. Ele costuma ser acho que uns 11 dólares. E eu paguei 8. E aí chegou lá pra mim. E eles mandaram outro assim. Não sei porquê. Só cobrou uma vez no cartão. Mas mandaram outro depois. Então agora eu tenho dois sabonetes aqui. Com essa proposta demaquilante. Tô super curiosa pra usar. Comprei também o meu removedor de... Eu ia falar removedor de esmalte. Eu tô doidona. Meu removedor de maquiagem aqui. Pra área dos olhos favoritos. Que é esse da Neutrodina. Muito bom mesmo. Essas coisinhas de farmácia. Eu comprei no próprio site do Walmart. Te mandei entregar reposição do meu sabonete. Que eu amo de melancia. Esse aqui da Tree Hut. Gente, esse cheirinho é perfeito. Pra quem também ama cheiro de melancia. Tudo de melancia. Vale a pena ter. E ele tem 532 ml. E eu acho que ele custa em torno de 7 dólares. É o mesmo preço do esfoliante. Que aí, claro, eu peguei também. Porque eu só tinha, tipo, um aqui que tá aberto. Aí eu peguei de melancia. De novo, que é o meu favorito. E o de vitamina C pra testar. Eu sempre pego o de melancia. Porque é o que eu mais gosto. Por causa do cheirinho. E aí eu sempre pego pelo menos mais um. Diferente que eu nunca testei. Pra eu poder experimentar. E aí dessa vez foi esse de vitamina C. Mas são esfoliantes, assim, maravilhosos. E que, na minha cabeça, vale o hype. Vale o hype quando você tem a oportunidade de pagar o preço dele real, né? Porque ele foi R$7,99. Aí vocês façam as contas. Porque aí tem a taxa, né? Acho que é em torno de 8,5%. E o valor do dólar. O dólar tá cada vez subindo mais. Mas mesmo assim sai um valor bem mais em conta. Vamos arredondar pra R$6,00. Só pra ficar mais fácil. Mas R$8,00 vezes R$6,48. Em torno de R$50,00 com a taxinha lá. Pra um esfoliante, entendeu? Muito bom. De 510 gramas. Aí o problema é que com imposto e tudo mais. Lojinhas de importados acabam vendendo ele a quase R$200,00. E aí não compensa pra gente, né? Gente! Eu comprei maquiagens da Rode. Quem aí segue a Hailey Bieber? Eu confesso pra vocês que eu não segui ela demais, assim. Mas a Sarah que trabalha comigo é apaixonada por ela. E aí eu fiquei vendo os produtinhos que ela tem. A gente ficou doida pra comprar o... Esse aqui é o hidratante labial, né? O lip tint. Aí eu queria... Eu esqueci o nome da cor. Eu vou colocar aqui pra vocês. Da linha tradicional. Só que aí ela ia lançar o blush. Aí eu já sabia que eu ia querer pegar um blush pra testar. Porque eu amo blush. Ainda mais blush cremoso. E quando eu fui comprar, a cor que eu queria não tinha. E aí ela lançou esse junto. E aí eu resolvi pegar. Essa cor aqui é a Shortcake. Eu ainda não usei nada, tá? Porque eu quero gravar o vídeo com vocês. Mas olhem só que linda a embalagem. E ele tem esse tom mais rosa mesmo. Mas parece que nos lábios nem fica tão forte. Então por isso que eu animei pegar. E eu peguei o Pocket Blush. Que é esse blush super fofo que ela lançou. Eu peguei na cor Pig. Porque eu amo blush rosa, né? E esse é um tom assim bem porquinho mesmo. Super fofo. Olhem só como é que é. É bem pequenininho, gente. Mas assim, eu já sabia que seria desse tamanho. E o tonzinho dele. Eu não quero nem fazer swatch nem nada. Porque eu quero gravar pra vocês. Tanto aqui pro YouTube, quanto lá pro Instagram. Pro Real. Mas olha que lindo esse tom de blush. Eu tô assim, curiosíssima pra usar. E amei essa embalagem. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que foi 24 dólares esse blush. E eu acho que foi 16 ou 18 o Lip Tint. Aí com, acho que acima de 45 dólares. Alguma coisa assim. O frete é grátis. E aí como a Sarah comprou também. Aí a gente não pagou frete nem nada. Comprei. Será que eu gosto de Carmex? Comprei Carmex. Que assim, eu sou alucinada. O meu já acabou. Acabou bem na época que eu tava precisando de mais. E aí eu... É tipo 2 dólares e pouquinho. Esse que vem com 3. Eu acho um preço incrível. E aí eu peguei 2 de uma vez. Porque eu gosto de ter de estoque. Porque eu tenho pavor de ficar sem Carmex. Aí também peguei... Não sei se vocês já conheciam isso. E não sei se tem aqui pra gente. Mas... Quando eu viajei. Eu tinha testado esses... Eu não sei como é que fala. Essas tiras pro nariz. Pra quando o seu nariz tá congestionado. E às vezes você não consegue dormir bem à noite. Porque tá tudo aqui fechado. Esse negócio é ótimo. Que você coloca aqui. Aí ele abre suas narinas. Fica até inchadinho assim. E você consegue dormir melhor. É tipo assim, gente. Revolucionário. Se vocês souberem se vêm de algum parecido aqui. Comentem. Porque isso aqui é perfeito. Não sei se vai dar pra ver. Mas a gente coloca bem aqui no meio. Então ele libera aqui. E a gente consegue respirar melhor. Dorme melhor. Porque ninguém merece o nariz congestionado. E a gente pra dormir. Dorme super mal, né? Então esse aqui eu não sei. Não lembro o preço dele. Mas deve ter sido, sei lá. No máximo uns 4, 5 dólares. Alguma coisa assim. E claro, umas porcariadas, né? Porque eu amo. Essa balinha aqui. Nerds Gummy Clusters. Ela é como se fosse bala fina aqui dentro. Que é aquela bala de gelatina. E por fora tem esses nerds. Essa balinha nerds é uma balinha azeda. Então ela fica... Você tá mordendo aquela gelatina. Com algo crocante. Que são essas balinhas nerds em volta. Gente, não sei explicar. Mas que trem gostoso. E é levemente azedinho. Pra quem gosta de bala azedinha. Assim, tá no paraíso com esse daqui, sabe? Muito gostoso mesmo. E essas coisinhas custam, sei lá. 2, 3 dólares. Ah, e peguei também. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Meu chiclete favorito. Olha o exagero. Vem com 8 aqui. Mas esse Double Mint aqui da Reelis. Muito bom pra quem gosta de chiclete de menta. Gente, ele é muito gostoso. E não é aquele que a gente parece que vai... Até ter um troço. Porque a garganta fica tão... Assim com a menta, sabe? Ele é bem suave. Eu amo. E esse que eu... Dessa última vez que eu viajei. Que eu comprei pela primeira vez e gostei muito. O Ice Cubs. Da Ice Breakers. Que é uma balinha que eu gosto bastante. Que já tem aqui no Brasil. Eu já vi vendendo na Araújo. Pra quem for de BH. E esse aqui, ó. Ele é tipo um dadinho, né? Mas é um chiclete bem gostosinho também. E aí foi isso, gente. Foram essas as minhas comprinhas super básicas. Só que não. Dos Estados Unidos. E agora eu vou mostrar pra vocês os recebidos. Bom, eu recebi da Principia. Esse lançamento. Que é o desodorante. A Principia já tinha lançado um desodorante. Lançou mais um. O AD02. Que é um antitranspirante desodorante. Com 25% mix de cloridratos de alumínio. Então tem alumínio. 3% de trealose. E 1% de pantenol. Promete proteção intensiva. De longa duração. 120 horas de eficácia. Eu acho que a diferença principal desse pro primeiro. É que esse tem esse tempo maior aí de duração. Eu sou sempre sincera com vocês. Eu usei ele poucas vezes. Mas das vezes que eu usei. Ele me deu uma leve alergia. Eu tenho a axila muito sensível. Acho que a minha pele mais sensível é a pele da axila. Mais até do que aqui da região dos olhos. E o primeiro também tinha me dado um pouco de alergia. Aí eu usei umas duas vezes. Eu senti que estava me dando alergia. Parei de usar. Eu quero voltar a usar mais uma vez. Pelo menos para ver como é que vai ser. Mas assim gente. Isso porque a minha axila realmente é bem sensível. Quem não tem problema com isso. Porque por exemplo. Até aquele Rexona Clinical. Nossa. Ele me deu alergia demais. Para quem não tem muito problema com isso. Eu acho que vale super a pena testar. Porque esses da princípio. E seguram bastante sabe. A transpiração. Só que no meu caso. Acaba não dando tão certo. Porque eu fico coçando muito sabe. E quanto mais eu coço. Óbvio que vai ferindo. E aí só vai piorando a alergia. Mas para quem não tem tanto problema com isso. Eu acho que vale super a pena testar. E vem com 70ml. Não lembro o preço de cor aqui. Mas com certeza é um preço super bacana. Porque a princípio. Eu trabalho com preços ótimos e acessíveis. Eu recebi do pessoal da Vitaly Beauty. Mais um Skin Aqua. Que vocês sabem que é o meu protetor solar favorito. E esse aqui é diferente. Ele é azulzinho. Ele é o Super Moisture UV Gel. Até aqui aparentemente tudo igual. Eu confesso para vocês. Que eu ainda não sei qual é a diferença dele. Para aquele meu. Branco com amarelo. Aquela embalagem tradicional. Que inclusive a gente encontra aqui no Brasil. Eu vou procurar saber. Porque eu não achei ele no site da Vitaly Beauty. Então eu não sei. Às vezes eles vão trazer mais desse protetor solar para cá. Mas se eu até antes de soltar esse vídeo. Se eu souber a diferença. Eu deixo aqui para vocês. Mas eu já comecei a usar. E a princípio eu não vi muita diferença não. Mas eu vou testar bastante. E conto para vocês. Mas assim. Se eu não vi diferença. É sinal de que é mais um Skin Aqua. Aí maravilhoso. Lembrando que a gente tem cupom de desconto na Vitaly Beauty. Que é o Tips da Paula. Lá é um site de produtos da pronta entrega. Produtos que vêm direto do Japão. Então a gente não tem que esperar dias e mais dias. Para os produtos chegarem. Porque eles já estão no Brasil. E eles todo mês recebem reposição. Então é um site muito confiável. Que qualquer dúvida que vocês tenham. Ou até mesmo de produtos. Vocês podem mandar para eles por direct. Lá no Instagram. Que eles são super solistos. E respondem bem rápido. Assim não é por nada não. Mas os meus parceiros são os melhores. Aí eu recebi também. Gente eu estou amando. Receber os produtos da Datina. Porque essa marca tem dado tão certo para a minha pele. Esse produto eu confesso que eu não sei. Se eu já tinha mostrado ele aqui em algum vídeo. Mas porque eu não lembro. Quais foram os últimos produtos que eu mostrei de recebidos. Mas eu recebi esse fotobiótico aqui. Não sei se vai dar para ver. Mas ele já está aqui. Ele fala que é um foto ativo inteligente. Ele é para potencializar o efeito da proteção solar. Então ele a gente pode usar de manhã e à noite. E ele é tipo uma aguinha. Tá? Ele é muito leve. Ele desaparece na pele. Ele é para ajudar ainda mais o protetor solar a proteger a pele. E assim. Muito bom. Ele naquele produto que você vê aquela diferença logo de cara. Mas eu sei que ele está me ajudando a proteger ainda mais. Aí eu recebi esse serum B12 aqui. Que é ultra reparador. Eu sempre quis testar um da The Ordinary. Eu não lembro o nome dele agora. Eu vou ver se eu acho foto. Que ele é bem nessa pegada também. Vermelhinho assim. Que ajuda a proteger a barreira da pele também. Aqui fala que ele é ultra reparador. Que hidrata, acalma e protege a pele. E ele tem esse tom. Porque ele tem vitamina B12 pura. Que é fonte de quercetina. E que ele. Deixa eu ver. Ele tem miacinamida também. Ácido hialurônico. E vai atuar em sinergia. Para hidratar, nutrir, acalmar e reparar a pele. Já na primeira aplicação. E eu já sinto a minha pele bem mais assim. Viçosa. E também mais calma. Quando eu aplico esse produto. Sabe? Eu estou simplesmente apaixonada por ele. Eu recebi. Sei lá. Deve ter uns 20 dias. Um mês. E já tenho usado de manhã e à noite. Religiosamente. E essa semana. Eu recebi deles o Bioretinol Absolute. Que ele. Clareia, renova e rejuvenesce a pele. Gente. Eu amo retinol. Eu tenho usado o da. Qual que é aquela marca? Denk List. Que eu adoro. E aí agora. Eu amo todos os produtos da Datil. Então estou super ansiosa. Para testar o retinol deles. Olhem só. Aí ele vem com a pipetinha aqui separada. Para a gente colocar. E eu recebi aqui o cartãozinho. Aqui ó. Bioretinol Absolute. Aqui fala que é o único retinol. Biopeptides high dose. Ele vai ser mais eficaz que um retinol puro. Aí ele promete clarear, renovar e rejuvenescer a pele. Já na primeira semana de uso. E olhem só. Eu estou muito curiosa para testar. Inclusive eu quero gravar para vocês atualizado. Minha rotina de cuidados com a pele. Vou ver se eu providencio agora para agosto. Mas assim. Eu realmente sou apaixonada pelos produtos da marca. Fiquei super feliz quando eles começaram a me enviar. Porque assim. Minha pele ama os produtos. Aí eu recebi também. Acho que foram duas caixinhas. Que eu já tinha que me desfazer delas. Então eu já gravei o vídeo. Vou mostrar aí para vocês. Recebi uma caixinha da Época Cosméticos. Vou mostrar aqui para vocês. Temos uma máscara da Lula. A Danos Vorazes. Tem também um kit de shampoo e condicionador da Cadiveu. Quartzos Shine. Esse Super Shine. Um iluminador aqui perfumado. Da Weed Care. Temos máscaras de cílios da Essence. E também essa aqui. 5 em 1. Da Payot. Delineador líquido. Da Payot também. O tom dele. Tem algum lugar aqui falando. Mas acho que é preto. Essa aqui. Estou curiosa para testar. É tipo aquelas pastinhas. Para a sobrancelha. Eu não uso muito. A sobrancelha é para cima. Mas eu gosto de pentear ela. Mas assim. Não é para cima. Mas também. Como se fosse na diagonal. Sabe? Para dar um pouquinho mais de volume. Eu vou testar e contar o que eu achei. Dois batons também. Da Payot. Um aqui no tom rosé. E outro no tom cereja. Aqui tem um delineador da Essence. E esse óleo secante aqui. Para as unhas. Que tem desluxane na fórmula. Então ele é ótimo para secar mais rápido. Muito obrigada. Muito obrigada ao time Época Cosméticos pela parceria. Chegou aqui em casa esse recebido da Palmolive. Eles me enviaram aqui ó. Os sabonetes da linha Naturals. Que é uma linha 100% natural. Gente. Semana passada. Simplesmente eu comprei o sabonete esse aqui. Porque eu amo o cheirinho de melancia. E eu comprei esse de melancia e lixia. Tem um cheirinho super bom. Estou usando ele. E aí do nada recebi o sabonete. Que engraçado. Aí eles me enviaram. Esse aqui é o tamanho família. Que foi exatamente o que eu comprei. É gigante gente. Vem 150 gramas aqui. E o normal eu acho que é 80. É 85 né. Mas aí eles me enviaram os dois tamanhos. Dessa linha de melancia e lixia. E esse aqui que eu quero testar também. Tangerina e alecrim. Aí eu recebi esse aromatizador de ambientes. Esse né. Que é com palitinho. Já quero colocar no banheiro. E esse aqui super legal também. Que é em spray. Uma eco bag. Gente essa eco bag. Não sei se vai dar pra ter dimensão. Mas ela é muito grande. Ela assim. Fica abaixo do meu quadril. Quando eu coloco sabe. Elas em mim. Muito boa. Eu adoro andar com eco bag. Porque a gente sempre arrumou mais coisa pra carregar né. E esse liquidificador portátil. Super bonitinho. Achei o máximo. Então muito obrigada aí ao time Palmolive. Pelo recebido. Bom gente. Então foram esses aí. Os produtinhos que eu comprei. Que eu ganhei recentemente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já testaram algum desses produtinhos. Comentem aqui abaixo. Se não deram like no início do vídeo. Deem agora por favor. Se não estão inscritos. Se inscrevam também. Pra gente aumentar essa família aqui no YouTube. E a gente se vê num próximo vídeo. Me acompanhem também lá no Instagram. TikTok Tips da Paula. Um beijo. E até lá. Tchau.